Ei, precisa de falar francamente para nossos erros e entende Que pra verdade cada em cada em cada Ei, ei, porque não vai com o privilício E os tempos mudarem, não é que a notícia Não, porque o ar é mais que natural Ei, ei, porque não vai com o privilício E os tempos mudarem, não é que a notícia Não, porque o ar é mais que natural Olha, meu querido, bebê Tá falando de chamar o que não resta fora Um bom entendimento Agora pra gente ter tudo a ver Vai ser bom demais, vai Tem tudo pra ser Tá dependendo pelo amor só de você Vai ser bom demais, vai Tem tudo pra ser Vai até dependendo pelo amor só de você Viva o Mariano Viva a mulher brasileira Mulheres adora Fui Ei, precisa de falar francamente para nossos erros de frente Que pra verdade cada em cada em cada Ei, ei, porque não vai com o privilício E os tempos mudarem, não é que a notícia Não, porque o ar é mais que natural Ei, ei, porque não vai com o privilício E os tempos mudarem, não é que a notícia Não, porque o ar é mais que natural Olha, meu bem, me querer Tá na hora de jogar o que não resta fora Um bom entendimento E o bem do agora pra gente ter tudo a ver Vai ser bom demais, vai Vai ser bom demais, vai Tem tudo pra ser Tá dependendo pelo amor só de você Vai ser bom demais, vai Tem tudo pra ser Vai ser bom demais, vai Tem tudo pra ser Tá na hora de jogar o que não resta fora Um bom entendimento Tá na hora de jogar o que não resta fora Vai ser bom demais, vai Tem tudo pra ser Tá na hora de jogar o que não resta fora Tá na hora de jogar o que não resta fora Vai ser bom demais, vai Tem tudo pra ser Tá na hora de jogar o que não resta fora Tá na hora de jogar o que não resta fora Um bom entendimento Vai ser bom demais, vai Tem tudo pra ser Tá na hora de jogar o que não resta fora Tá na hora de jogar o que não resta fora Tá na hora de jogar o que não resta fora Tá na hora de jogar o que não resta fora Tá na hora de jogar o que não resta fora Tá na hora de jogar o que não resta fora Tá na hora de jogar o que não resta fora Oh, minha gente, cheguei, cheguei e vi pra ficar Trago a certeza comigo E eu cheguei pra vir Trago nas mãos um apelo Nos olhos trago esperança No coração tanto amor No futuro muita pena Vejo na terra pra te me engordar Vejo no mundo da luz e da luz Vejo a alegria no rosto do meu povo a mim vou te dar Não vou sair mais Vejo no pé, contigo e colheita Vejo no mundo da luz e da luz Vejo a alegria no rosto do meu povo a mim vou te dar Não vou sair mais Oh, minha gente, cheguei, cheguei e vi pra ficar Trago a certeza comigo E eu cheguei pra vir Vamo nas mãos um apelo Nos olhos trago esperança No coração tanto amor No futuro muita pena Vejo no apoio esperança Não vou parar Nele vejo no pé Nas mãos um apelo Que atende Vejo no peito Vejo locos do meu povo a mim vou te dar Venho da luz e da luz Vejo a alegria no rosto do meu povo a mim vou te dar Não vou sair mais Legenda Adriana Zanotto